O próximo e último enganado é o Bolt. A Milady contando quantos dentes o Bolt ainda tem. Eu sei que quatro ele não tem, Milady. Ah, falou que ele é lindo. Ah, se ele é lindo eu sou maravilhoso. Não tenho nenhum dento na boca, Milady. Ah, eu tenho, é verdade. Ai, Bolt, já pode derrubar a máscara. Vai, acabou o teatro. Mostre que você é um pincher. Ai, ganha beijo toda hora. Tá, agora vai dar a picada. Agora eu quero ver. Honra o nosso nome, Bolt. Honra o nosso nome. Pincher raiz. Vamos lá, preparou. Agora tá aplicando. Atenção, atenção, atenção. Mas o que é isso, Bolt? Bolt, não esboçou nada. Nenhuma reação. Bolt feliz. Bolt triste. Bolt com dor. Bolt sem dor. Ah, Bolt. E ainda ganha 267 beijos. Ah, você tá de brincadeira. Ninguém vai perceber que o Bolt tá fingindo, gente. Ganhou o selinho na carteirinha. Tá tudo feliz.